Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, o terror, o terror, o terror do baile, do baile, do baile, a maior, a maior, a maior do baile, comece assim ó. Atenção guerreiros do corredor, chegou a hora de mostrar quem é o melhor, pois só os mais fortes sobreviverão. Atenção lado A, atenção lado B, prepare suas marcas. Vem mandar, vem mandar no baile, vem mandar, vem mandar, vem mandar, vem mandar no baile. Eles vão sair correndo, Santa Rosa vem de bicho Santa Rosa vem de bicho, Santa Rosa vem de bicho O buraco tá tremendo, buraco, buraco, buraco tá tremendo Os alemão são tudo bucha, eles vão sair correndo Os alemão são tudo bucha, eles vão sair correndo O buraco tá tremendo, buraco tá tremendo Nós é no celular e lá Você também Nós somos Máus, nós, nós, nós somos Pega daqui, pega de lá Esquador, esquador, esquador da morte Que é ruim, é ruim, é ruim De combater Barra, 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 bar O terror do lado B O terror do lado B Esquadrão da morte Que é ruim de combater Barrande, Barrande, Barrande O terror do lado B Esquadrão da morte Que é ruim de combater Barrande, Barrande, Barrande O terror do lado B O terror do lado B O terror do comando O terror do lado B O terror do comando 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 Barrande, Barrande, Barrande O terror do comando O terror do comando Camada de otário, quer dizer que sumiu Seu rosa tem mais de mil Sequestamos de nós, chefeira, ordem de Che Guevara Calaria, meu rosa, o comando, cara pitada Ah, dois dois e da capixaba 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 Tô de dar capricha Avalem seu sentimento, vim fazer você dançar Nós voltamos pra mandar Quem vem mandou mexer comigo Agora o bicho vai pegar Saia do corredor que a Santa Ilha vai passar Saia do corredor que a Santa Ilha vai passar Saia do corredor que a Santa Ilha vai passar Saia do corredor que a Santa Ilha vai passar Saia do corredor que a Santa Ilha vai passar Saia do corredor que a Santa Ilha vai passar Saia do corredor que a Santa Ilha vai passar A porrada vai comer A porrada vai comer Agora eu quero ver, hein? Sem galera, só nós dois A porrada vai comer 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 A porrada vai comer